Música Estamos de volta para falar sobre saúde. Dia 10 é dia mundial da visão e por isso vamos falar sobre o tratamento da cegueira. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estuda o uso de células-tronco para a cura de doenças degenerativas da visão, como o glaucoma e a retinose pigmentar. O estudo apresentou bons resultados em porcos e agora os testes devem ser feitos também em humanos. Foram quatro anos de pesquisa. O tratamento feito por meio do uso de células-tronco pode ser uma nova possibilidade para quem sonha a voltar a enxergar. O estudo iniciado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem a participação do Centro de Referência de Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. É uma célula da retina. Nós estamos trabalhando com animais. Essas células foram isoladas pelos cientistas e pesquisadores da Universidade de Harvard há muitos anos. E essas células são implantadas nesta fase da pesquisa em porcos. Por que o porco? Porque o porco tem uma retina e um olho bastante parecido com o ser humano. O objetivo dos pesquisadores é criar uma nova alternativa para tratar doenças degenerativas da visão, como o glaucoma e a retinose pigmentar, que levam à cegueira parcial ou total. No Brasil, existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência visual. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, queria fazer os testes com o uso de células-tronco em um local de clima tropical. A Universidade Federal de Goiás foi o local escolhido para a pesquisa. Se tudo der certo, os testes em humanos devem começar até 2016. A pesquisa é uma esperança para pessoas como a professora de braile, Luzia Gontijo. Ela nasceu com retinose pigmentar, também conhecida como cegueira noturna, e já perdeu quase 100% da visão. Não só a respeito da retinose. Quando eu ouvi falar de célula-tronco para qualquer tratamento, antes de falar da retinose, foi assim, realmente foi uma luz mesmo para, eu acho que quase todos os tipos de doenças. E outubro também é mês de falar sobre outro problema de saúde, a obesidade. Já que no dia 11 é Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Um problema que atinge cerca de 16% da população goiana. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, mais da metade da população adulta está com excesso de peso. E 17% da população já pode ser considerada obesa. O Sistema Público de Saúde oferece auxílio a pessoas com sobrepeso, por meio do Programa de Prevenção e Controle da Obesidade. Um dos principais tratamentos disponíveis atualmente é a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago do paciente. Quando chegou a quase 200 quilos, seu Carlos César viu que precisava tomar uma decisão importante. Então eu deixei de muita coisa, refrigerante, de comer assim uma carne, por exemplo, gordurosa, diminuir bastante. A gente não deixa de comer, mas diminui. E foi nesse ponto que eu, antes eu só estava com 195 quilos, agora eu estou com 167. Há cinco anos, seu Carlos entrou no Programa de Prevenção e Controle da Obesidade, conhecido como PCCO. Ele é um dos pacientes atendidos pelo Hospital Geral de Goiânia, única instituição pública que realiza cirurgias bariátricas no estado de Goiás. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso ideal. Aqui em Goiás, mais de 17% da população é considerada obesa. No Hospital Geral de Goiânia, nos últimos dois anos, 84 pacientes foram submetidos à cirurgia bariátrica. E outras 500 pessoas aguardam na lista de espera. A cirurgia bariátrica é uma das alternativas de tratamento da obesidade. O médico que coordena o Programa de Prevenção da Doença diz que nos últimos anos tem operado pacientes cada vez mais jovens, a maioria mulheres. Mas o cirurgião explica que o procedimento está longe de ser uma solução definitiva. A maioria dos pacientes obesos acham que a cirurgia é definitiva. Infelizmente, ela não é definitiva. Então, ela está relacionada com a qualidade de vida. Então, se ele não melhorar a sua qualidade de vida, não fazer exercício físico, não comer adequadamente, ele vai reengordar novamente. Para o técnico de futebol que sonha em voltar à ativa, emagrecer será apenas o começo de uma nova vida. Bom, jogar bola, eu acho que é a idade do primeiro, mas não. Mas, assim, destruir uma criança para jogar bola, ensinar alguma coisa que eu aprendi, isso eu tenho o maior prazer de fazer. É a coisa que eu mais gosto da minha vida. E, próxima segunda-feira, é dia das crianças. E para falar da alegria, e para dar alegria àqueles que estão passando por algum problema de saúde, o Hospital das Clínicas da UFG distribuiu brinquedos para os pequenos que estão internados. A ação é um projeto do grupo de voluntariado do hospital. Davi, de três anos, está internado no Hospital das Clínicas há três dias. Mas hoje a rotina foi quebrada quando o pequeno foi presenteado com essa bola. Ele e outras crianças que estão internadas na instituição ganharam brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças. É bom, né? As crianças ficam aqui tristes, né? Doidas para ir embora para casa. E aí está chegando o Dia das Crianças, que é um momento de alegria, né? De eles desufruir dos presentes deles. Então, achei muito bom essa ação. Por onde os voluntários passavam, a alegria chegava em forma de brinquedo. Crianças que aguardavam consultas, outras que já estavam internadas, algumas mais tímidas, outras nem tanto. Ninguém ficou de fora da festa. Semanalmente, aqui no Hospital das Clínicas, passam cerca de 450 crianças. E para que nenhuma delas fique sem brinquedo, a campanha de arrecadação já começa logo em janeiro. Os voluntários tentam realizar essa ação pelo menos três vezes no ano. Na Páscoa, Dia das Crianças e no Natal. Há 16 anos foi fundado o voluntariado dentro do Hospital das Clínicas. E hoje já tem uma cultura de voluntariado aqui dentro. Nós temos um treinamento uma vez por ano com esse voluntário. E esse voluntário que deseja se ingressar como voluntário, ele passa pelo nosso treinamento. E logo se torna mais uma pessoa do bem, sendo solidário com todos os nossos pacientes do Hospital das Clínicas. Este ano, a campanha contou com a ajuda dos alunos e servidores da Faculdade de Farmácia. A estudante Marília participou pela primeira vez. E já que era para entrar no espírito do Dia das Crianças, ela foi vestida a caráter. Foi uma decisão da comissão, porque a Faculdade de Farmácia está fazendo 70 anos agora em 2015. Aí a comissão resolveu criar essa campanha de arrecadação dos brinquedos para o Dia das Crianças. E em ajuda ao voluntariado do HC, que também é dentro da instituição. E aí foi muito interessante. Nós conseguimos uma boa arrecadação apesar da greve. E a gente está muito feliz em poder participar aqui e poder ajudar essas crianças. E até o próximo domingo, dia 11 de outubro, o Teatro Goiânia cedia mais uma edição da Goiânia Mostra Curtas. Além da exibição de filmes, o festival também conta com oficinas e palestras. Essa 15ª edição da Goiânia Mostra Curtas, que esse ano tem programado 118 filmes. E pela primeira vez, a maioria deles foi produzido aqui no estado. Aqui ao meu lado, eu estou com a Maria Abdala, que é diretora-geral e vai explicar um pouquinho como que vai funcionar. Como que está funcionando, na verdade, esse festival aqui em Goiás, que reúne cinco mostras, não é isso? Sim, o festival, desde que ele foi concebido, a gente faz parte da Mostra Oficial e as Mostras Paralelas. Então, a gente tem cinco mostras. A Mostra Brasil, que faz um panorama da produção nacional. A Mostra Goiás, que faz essa... A gente faz a produção mais recente também, da produção goiana. A Município, são filmes realizados fora das capitais dos estados do Brasil. E para ver essa produção também que acontece em outras cidades, não nos grandes centros, nas capitais. A Mostrinha, que é dedicada ao público infantil. A Mostra Cinema dos Bairros, que é levar o cinema para os bairros, nesse processo de democratização. E a Curta Mostra Especial, que é uma mostra que é paralela do festival, que cada ano a gente aborda um tema para ser discutido e refletido. E o festival busca a diversidade? Sim, esse é o conceito primordial, é trazer essa produção vigorosa que tem o Brasil. Tentar trazer para Goiás, aqui no Goiás, na Mostra Curtas, toda essa produção que é feita em todos os estados. Então, a gente tenta representar todos os estados. São escritos filmes, praticamente, esse ano ficou só dois estados que foram escritos filmes, que é o Tocantins e Acre. Mas, fora isso, todos os estados escreveram. Então, a gente percebe que a mudança mesmo, nesse processo aí todo, dessa década, da produção audiovisual. Em todo o Brasil, logicamente, tem a ver muito com a democratização da tecnologia e muito com as políticas públicas, né? De que hoje existe uma política mais para fomento da produção. Eu penso que você, para também fazer filme ou qualquer produto, conteúdo, você tem que preocupar com o roteiro, né? Com a linguagem, então, acho que o festival, ele trouxe isso, né? Essa maturidade, porque ele não é só, ele não mostra só filme, ele traz debates, encontros, seminários para uma reflexão. O festival encerra no domingo com a premiação onde 81 filmes estão participando. Confira. Então, deixamos essa dica para você, nesse final de semana, até domingo, a Goiânia mostra curtas. E o boletim de conexões de hoje chega ao fim. Participe dos próximos programas, enviando sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você faz isso através do e-mail jornalismo arroba tvufg.org.br, jornalismo arroba tvufg.org.br ou por meio do WhatsApp, 9181-1406. 9181-1406. Eu te espero na segunda-feira, às seis e meia da noite, com mais um Boletim Conexões. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri